Vamos lá, vamos começar. Pode abrir a boca, por favor. É, só um momentinho, tá? Eu já volto. Olha só, não adianta rezar, tá? Nem ele vai te livrar de mim. Você é minha. E se eu ficar sabendo que essa doutorazinha tá desconfiada de alguma coisa, você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Não adianta rezar. Nem ele vai te livrar de mim. Doutor, eu preciso de ajuda. Tem algo muito estranho acontecendo com a minha paciente. Fernanda, mas o que você notou tão diferente assim com a paciente? Então, doutor, quando eu pedi pra ela abrir a boca, tinha um pedido de ajuda dentro da boca dela. Fernanda, como assim? Uma mulher com um pedido de ajuda dentro da boca? Você tá parada de brincadeira. Por que ela tá ali assim? É, doutor. Ela já tava super assustada. Ela tremia bastante. Ela parecia estar com medo de alguma coisa. Eu achei muito estranho. Por isso eu vim falar com você. Preciso muito de ajuda. Eu não sei como ajudar ela. É, Fernanda. Realmente pode acontecer de ela estar precisando de alguma ajuda. Porque nos dias de hoje, esses homens aí tudo retardados, querendo apenas mulheres. Deve estar passando alguma situação e ela tá querendo te passar alguma mensagem. Pois é, doutor. Eu estou realmente muito preocupada. Mas se fosse o seguinte, eu vou voltar pra lá antes que ele perceba que tem alguma coisa errada. Enquanto isso, o senhor vai vendo como pode me ajudar, tá bom? Faz isso, Fernanda. Tente enrolar o máximo que você puder, que eu vou tentar entrar em contato com a autoridade pra ver se ele dá um pulo aqui e ver o que que tá acontecendo. Tá bom? Obrigado, viu? Tá bom. Então, podemos continuar o procedimento? Vamos? Ô, doutora, vai demorar muito? Nós estamos com pressa. Olha, senhora, eu não costumo trabalhar correndo, né? Até porque pode acabar passando alguma coisa. Não é a maneira que eu trabalho. Mas se o senhor estiver com tanta pressa, cansado, quiser esperar ali enquanto eu termino, que eu vou avaliar direitinho a sua esposa, tá? Mas correndo, não. Não, não. Vou ficar por aqui mesmo, tá? Mas, por favor, se adianta. Bom, vou maior, preciso que você abra a boca. É... Vem cá, deixa eu ver. E aí, doutora, bora? Que enrolação é essa aí? Vamos? Senhor, eu já falei que eu não trabalho correndo. Primeiro que a boca é uma parte super delicada. Qualquer coisinha aqui que eu mexer errada, ela pode ficar sem falar. Então, o senhor não fique me apressando, não, que eu não gosto. Tá de enrolação comigo? Eu tenho cara de palhaço. Vai lá, doutora, vamos? Olha, o senhor não venha dar uma de agressivo comigo, não, que já não basta o que você tá fazendo com essa moça. Ou você acha que eu não percebi esse olho roxo dela, não? Ah, então te assustou o roxo na cara dela? Olha, doutora, eu só vou te falar uma coisa. Se você não fazer o seu trabalho logo, logo, logo você vai ter o seu aí. Você tá entendendo? O senhor tá me ameaçando? Você acha que eu tenho medo de homem fracote? Covarde igual o senhor? Me respeita! Ah, a doutora... Tchau, tchau, tchau!